Música Começamos com um festival que se passa entre Portugal e Espanha. Arranca hoje, 12ª edição do Periferias, um festival internacional de cinema em Marvão e Valência de Alcântara. Vai até 17 de agosto, mas afinal, que festival é este? É uma produção coletiva de um evento cinematográfico ao ar livre em aldeias e lugares históricos da fronteira luz espanhola. Estamos centrados na raia entre o Alentejo e a Extremadura Espanhola, dirigido prioritariamente às comunidades rurais, onde, por regra geral, não há salas de cinema, o qual faz este evento algo único, especial, para quem gosta do cinema, mas para quem também procura partilhar esta cultura raiana. Paula Duque, diretora do Periferias, um festival que é diferente porque não está fixo apenas a um lugar. Porque somos um festival de cinema itinerante, que viaja todas as noites por diferentes aldeias. O que pretende é dar vida ao espaço público olvidado, como estações de trem, lagares, aduanas, castillos, caminos de contrabandistas. E a nossa aposta, obviamente, está centrada em cinema documental e de autor. Mais de 45 mil espectadores estiveram nas primeiras 11 edições. E o que é que vai marcar esta 12ª do Periferias? Por exemplo, que países é que vão estar representados na parte do cinema? Portugal, Espanha, Alemanha, Brasil, Finlândia, Itália, Palestina, Santo Amém Príncipe, Tunesia, serão os grandes convidados das noites ao ar livre. Temos oficinas, exposições e atividades várias que complementarão o festival. Há propostas muito diferentes hoje. Há cinema ao ar livre no Castelo de Marvão às 9h30 da noite, com Manga de Terra, novo filme de Basil da Cunha, e também no Castelo, mas às 11h45 há concerto de Eliana Rosa. Muitas ideias, para todos os gostos, a programação completa está em periferiasfestival.com. E até 15 de agosto, Serpa tem Noites de Rua Cheia, com muitos espetáculos ao ar livre para animar estas noites de agosto. Três propostas sempre às 10h da noite, hoje concerto com classe operária em Brinches, amanhã um baile junto à escola primária da Hortinha, e domingo concerto com Los Reburritos em Vila Verde de Ficalho. Há mais ideias até dia 15, saibam mais em cm-serpa.pt. Agora atenção, Figueiró dos Vinhos, amanhã regresso ao Faz um Char, o festival que traz arte urbana e não só, com concertos, workshops, visitas guiadas e até dançadas, exposições, conversas, também pinturas murais, residências artísticas, muito a acontecer até 18 de agosto. Grande parte das atividades programadas acontecem no segundo fim de semana do Faz um Char, mas amanhã é inaugurada a exposição do pintor Martinho da Costa, resultado da residência artística que fez na edição anterior do festival, e na segunda-feira vão começar os trabalhos de pintura, moral e escultura, que vão decorrer ao longo da semana em todo o Conselho de Figueiró dos Vinhos, por quatro artistas diferentes. Saibam mais nas redes sociais, basta procurarem por Faz um Char. Cinema em Lisboa, com mais uma sessão do ciclo com os seis filmes realizados por Kino e o Tanaka, mais conhecida como atriz, fez uma obra singular e pioneira no cinema japonês, que está a ser apresentada semanalmente no auditório do Museu do Oriente. Este domingo o filme é Para Sempre Mulher, considerado por muitos o melhor filme de Tanaka e Uma Pérola a Descobrir. Aproveitem domingo às seis, a entrada é livre, e há mais filmes para os próximos três domingos, o programa completo está em eforiente.pt. Agora uma mão cheia, mais um dedo, de dicas de feiras e mercados. Em Leiria, amanhã, a Feira de Antiguidades e Velharias no Mercado Municipal, das 9 às 5, realiza-se sempre no segundo sábado de cada mês. Já em Vila Nova de Serveira, no domingo, há a Feira de Artes e Velharias na Praça da Galiza, que por sua vez se realiza sempre no segundo domingo de cada mês. Muitas raridades para encontrar até ao fim do dia. Em Oleiros, a Praia Fluvial de Cambas recebe de hoje a domingo o Mercado do Xisto. É a quarta edição de um mercado eletroalternativo, como descreve a organização, que tem concertos, jam sessions, DJ sets, mas também ateliês, circo, yoga e terapia. E uma área para as crianças é um mercado gratuito que aceita donativos na parte do mercado propriamente dito. Há artesanato, também antiguidades e produtos regionais e mais. Hoje, das 6 à meia-noite, amanhã das 11 da manhã às 3 da manhã e domingo das 11 às 7. Mais nas redes sociais, basta procurarem por Mercado do Xisto. Também de hoje a domingo, há a 16ª-feira dos Petiscos na Expo Lima, em Ponte de Lima. Oportunidade para degustar pratos e tradições do Conselho, mas também com música e animação. Hoje, a partir das 8 da noite até às 2 da manhã. Amanhã das 11 da manhã às 2 da manhã e domingo das 11 às 7 e a entrada é gratuita. Duas feiras do livro que estão a decorrer, uma em Lagos, na Praça Infante Dom Henrique, todos os dias das 7 da tarde à meia-noite e com apresentações de livros, jogos, uma exposição à volta de uma aventura e muito mais. O programa está em cm-lagos.pt. A outra feira do livro é na Póvoa de Varzim, até 18 de agosto, no Largo do Passeio Alegre, das 4 à meia-noite menos dia 15, que vai abrir duas horas mais cedo. Tem muitas editoras presentes, teatro infantil, música, cinema, etc. Mais em cm-pvarzim.pt. Terminamos em Oeiras. O Festival 7 Só e 7 Lua está a decorrer até 3 de setembro, sempre aos fins de semana. E a 32ª edição volta a trazer espetáculos de música e teatro, mas também uma exposição de artes plásticas, cinema ao ar livre e experiências gastronómicas. Tudo a acontecer na Fábrica da Pólvera de Barcarena e no Parque dos Poetas. Hoje há concerto às 9h45 na Fábrica da Pólvera com os espanhóis Ombligo e no domingo às 6h30 há Circo Teatro de Rua com os Trocos Lucos, também do país vizinho, que traz o espetáculo Tartana ao Parque dos Poetas. É uma programação extensa, está toda em oeiras.pt. E é tudo por hoje, um grande abraço e tenham um excelente fim de semana. E é tudo por hoje.